Os bandidos deixaram a caixa forte, levando 164 milhões de reais E aê DJ Leozinho, acertou de novo o miserável Um forte abraço pé, só não pode dar pé Que nós tá leve, levando o cotidiano Tá fortão de mulher, contando um qualquer Estratégico, profissão, assalta banco E não tem pano pra safado, perreco larado Se tiver pano, é fato, nós vai rasgar a bala Deixa esse papo, fala que nós vai seguindo o plano Quer aumentar os nossos ganhos, se joga pra cá Juntei 10 milha, enterrei pro resort Fria a cabeça, deu uma desbaratinada Hoje ela se molha, que o pai tá um pacote E no pente da quadrada tá tendo várias Juntei 10 milha, enterrei pro resort Fria a cabeça, deu uma desbaratinada Hoje ela se molha, que o pai tá um pacote E no pente da quadrada tá tendo várias Eles falaram que a quadrilha estourou um carro forte A porte que eu lancei, tu só viu no cinema Bate no peito e grita alto, a favela pode Tá onde tá os playboy? Ainda roubado, né? É ouro no poema, fogo no baseado Se dinheiro é problema, tô contando demais Gelo no destilado, loira, ruiva e morena Só bandido treinado, cachorro sem coleira E quantas putas se rebola por um camarote E quantos mano que se abre quando vê o balote Na proporção que o mundo gira veio assim Eu fiquei cheio de amigos e inimigos também Tô fortemente armado com as armas de São Jorge Vendo bem quem é quem, eu não conto com a sorte Tô fortemente armado de acafuzil e glock Vendo bem quem é quem, eu não conto com a sorte Mas me perdoe se eu não pude terminar a escola É que eu aprendi formado na faculdade rua Nas saizunza, esse acesso tem as mais top marola Já aeronave nas nuvens e o destino é pra lua E se tiver com fita errada é requisitado Pra perrequer é meninos e nós toca o teu Prazer sou eu aquele que as danada pula alto Um hotel pra que se o banco de trás tá nosso dispor E os meninos saiam da lama pra viver a fama Hoje tá chefe de bacana Jogador avança, bandida se encanta Mas tá ligeiro com a malandra Os meninos saiam da lama pra viver a fama Hoje tá chefe de bacana Jogador avança, bandida se encanta Mas tá ligeiro com a malandra Tchau 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 Obrigado.